Muito boa noite pra você ligado na TV Brasil. Estamos ao vivo com o primeiro Esporte 56 de 2011. A gente falou que a gente ia estar aqui. E aqui estamos. Feliz ano novo, hein? Igualmente, hein? Tudo de bom? Você continua usando a camisa em homenagem ao centenário do Corinthians? Não, ela era a camisa... Ah, essa é a... Essa é a... Essa é a Apollo. Essa é a de viagem. É, eu não resisti a tentação. Uniforme de viagem. A coleção é muito bonita. Muito bonita. Ó, todas as glórias do centenário do Corinthians aqui estampadas na camisa. É, muito bonita mesmo. Tem que comprar até a Apollo. Não teve jeito. Não teve jeito. Que beleza. Manda aí, que eu sei que tem uma lista aí ou não tem lista? Não, não tem lista. A lista aqui é com um monte de indispensado, contratações, né? É, até o Michael Jackson tá na lista aqui. Temos até Michael Jackson. Vamos falar do Michael Jackson. Vamos falar, é. Hoje você tá comportado, né? Eu estou comportado. Eu notei que você... Em 2011, antes que o Palmeiras faça cair os meus cabelos, eu mesmo já raspei todos. O que é essa camisa aí, mano? Essa camisa, 2011, essa camisa... Você não jogava um time laranja? Isso. Essa camisa 2011 da equipe do Casarão, olha lá. Nossa, ó. Turma dos boêmios joga. O que é dos caras da produção? Vira aqui. Como é que é? Vai que o banquinho vira. Dá pra ler aí em casa? Ah, que marra, hein? Estou desejando aí muito amor para todos em 2011. 2011 cheio de amor para todos. Essa é a sua faceta oculta do mundo do esporte. É. Aquele love lá fugia da concentração. Até rima. Esse paga pensão. É diferente. E fala uma coisa. Esse 5 aí significa o quê? O volante, né? De classe? É. É mais ou menos como o Bares e Beckenbauer. Por ali? É, naquela área ali. É. Tá fácil ou não? Então, com essa... Quem me dera? Quem me dera? Com essa humildade aí, você pode fazer o programa com a gente e conversar com esse ícone do esporte, que é o Marco Frossano. Coitado de mim, é só. Esporte56, arroba hotmail.com, você vai adicionar. Você que já tem a gente no MSN, manda sua mensagem aqui. Feliz Ano Novo e fale, Marcos. Já está aqui o Rodrigo Augusto, já garantindo a cesta básica. Ele que no finalzinho do ano quase perdeu a cesta básica, faltou em alguns programas, mas está aqui já, ó, fala Marcão, boa noite, Rodrigo, toda a família em casa assistindo. Diz que se a mulher colocar na novela, ela apanha. É, diz que a coisa lá, ó, diz que lá ele é bravo. Se a mulher colocar na novelinha lá na Araguaia, lá que está passando lá, imagine, imagine. Ela dorme na rua. Quer saber de outros campos. É, lá, o pau come lá, está vendo se colocar na Araguaia? É, aqui é na hora, lá. Vamos começar o programa falando um pouquinho do futebol local. Ano um pouco preocupante aí o nosso cenário. Chama mais atenção a parte de bastidores, né, do que a parte de bola rolando. Não tem bola rolando ainda, mas a gente não está falando de montagem de times, né? Não, não estamos falando de disputa. Que campeonato vai ter, né? Ah, a Liga, né, eu acompanhei a entrevista bacana, a matéria que o J.I. fez no final do ano aí com o presidente Carlinhos Fattori, uma entrevista, né? Algumas coisas me chamam a atenção, né? Quem jogar o campeonato que a associação está fazendo não vai poder jogar o campeonato da Liga. Isso é legal? É, tem que... Eu não sei, estou colocando aqui. Enfim, eu acho que isso aí só prejudica, né? Tem gente que está questionando. Parece que algumas equipes que têm intenção em jogar a Copa da Associação e disputar os torneios da Liga já está questionando a legitimidade dessa atitude, quer dizer... A Liga podia até aproveitar o surgimento de novas equipes dessa Copa... Incorporar e trazer para a Liga. Trazer para a Liga, porque vai gerar taxa, vai gerar renda, vai gerar mais equipes participando, né? Mas não, preferem fazer por causa de ego, né? Aí acho que já entra uma questão pessoal. Falando de associação, o campeonato Copa Associação começa já em janeiro, até quarta-feira, hoje é segunda, então até quarta-feira as equipes que têm interesse podem ir lá no ginásio do São Francisco para fazer a inscrição. Para fazer a inscrição. R$ 250,00 é a taxa de inscrição no campeonato e já tem sete, viu, Marco? Já está chegando na quantidade de times que tinha no Amador pela Liga. Já são sete equipes na Copa confirmadas e a intenção do Paulo, que é o presidente da associação, é chegar às 12h até quarta-feira. Quarta-feira, inclusive, às 7h da noite, lá tem a reunião, a gente já discutir regulamento, tudo. Vamos ver, se der 12 times, que é a ideia dele, vai ser legal. Até com oito, você tem sete, você fecha oito. Tem muito time novo surgindo, tem equipe de empresa. Isso é legal, né? No clube, é. E a equipe de empresa é uma outra coisa interessante de ser abordado, porque às vezes essa equipe tem o subsídio da empresa para jogar. Às vezes a empresa vai custear a taxa de arbitragem para os funcionários, vai dar uniforme, quer dizer. Então, acho que em vez de a gente procurar agregar, somar, não. Nós vamos sempre dividir e aí a gente continua na tecla que eu bato há quase dois anos. Não sei hoje, mas é inaceitável. Jarinu ter mais times no campeonato amador do que Itatiba. E uma outra coisa curiosa da Copa Associação é que a equipe que se inscrever na Copa da Associação, graças a uma parceria com a Brahma, já automaticamente fica com as taxas de arbitragem da Copa Brahma, que é o maior torneio de futebol amador do país pagas. Então, quem se inscrever na Copa Associação vai poder depois disputar a Copa Brahma sem pagar taxa de arbitragem. É uma briga que quem perde é o público e o futebol, quem perde é o esporte. Está aqui já nosso grande amigo Zucon desejando feliz ano novo. Ótimo ano novo para você, Zucon, com o trabalho que você faz no Porto lá, de tirar o chapéu com a ajuda do Sandrão lá, o Paulo também. O Porto, que se não me engano, ele pode até confirmar, teve o campo sondado aí pela associação para brigar os jogos. Porque uma das dificuldades são os campos. De repente, isso ajuda o clube, quer dizer, porque de repente vai ao clube, joga duas equipes das empresas. Passou alguma, os amigos da empresa lá assistirem, vai consumir o bar, vai usar... Isso vai gerar receita, gera um pouco mais de receita para o clube. Não sei de repente quanto custa para o clube mobilizar essa estrutura para ceder o campo, né? Mas eu acho que não tem, não consigo entender, desagregar essa competição. A competição tem que ser pelo bem do esporte. Essa competição de, não, jogou aqui, não joga aqui comigo, então fique lá, não vem aqui. É para eu formar panela, né? Eu sou contra isso. E também estão abertas as inscrições para o futsal. A Copa Associação de Futsal também, até dia 5 aí, as inscrições. São jogos, né? São competições surgindo, vamos ver se o pessoal se acerta aí para chegar num bem comum. Está aqui o céu só, os estalos para faturar já estão sendo dados ali. Fala, Marcão, bonita camisa, feliz ano novo para você e para o João, que estava no Parque da Juventude hoje. Cuidado, hein? Você fica na TV, você começa a fazer coisa errada, o nego já dedura aí. Mas quem está falando aí? É, o Celso. O braço para o Celso estava mesmo, mas estava a trabalho. É, e o Zucon está dizendo que é viável sim, de repente, o campo do Porto. Legal. Então vamos para o rápido intervalo, o primeiro intervalo do ano. Depois a gente volta aí com as informações dos clubes de São Paulo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.